Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank abre carteira e compra empresa americana de tecnologia Cogintech é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Bem gente, o Nubank fez uma compra de uma empresa de tecnologia americana vamos ver a nota então que foi dada referente a esta compra feita pelo Nubank. O Banco Digital Nubank anunciou nesta quinta-feira de 23 de julho a compra da empresa americana Cogintech, consultoria de engenharia de software focada em sistemas de programação. Esta é a segunda aquisição da Fintech com foco em expandir e aprimorar a área de tecnologia na companhia. Com o valor de mercado estimado em 10,4 bilhões e escritórios no Brasil e Argentina, México e Alemanha o Nubank não tem medido esforços para reforçar sua marca digital. O time de engenharia, por exemplo, duplicou de tamanho em um ano passando de 281 funcionários para cerca de 600 pessoas. Para administrar e garantir o atendimento da carteira de cerca de 25 milhões de clientes a empresa então decidiu comprar a Cogintech com sede em Durham, na Carolina do Norte e a companhia já prestava serviços ao Nubank desde meados de 2014 quando o Banco Digital iniciou seus primeiros produtos. Já os 20 funcionários da empresa norte-americana serão integrados ao time do Banco Roxo segundo nota divulgada por David Veles, presidente e CEO fundador do Nubank. Contar com o reforço dos profissionais da Cogintech vai nos permitir aprimorar ainda mais os nossos produtos devolver às pessoas o controle de suas vidas financeiras por meio de serviços simples, transparentes e humanos, afirma. Esta é a segunda aquisição do Banco Digital para expandir a área de engenharia de software. Em janeiro, antes da pandemia, o Nubank comprou a Plataforma Tech uma companhia brasileira para recrutar uma equipe de 50 funcionários em seu time de tecnologia. Desafio mundial, os talentos de tecnologia têm sido uma grande questão para as fintechs brasileiras. Além da falta de profissional, a alta rotatividade prejudica a gestão das empresas de tecnologia desde as grandes do Vale do Silício como Amazon e Facebook até as brasileiras como Nubank e Creditas que em 2019 também fez uma movimentação parecida ao Banco Roxo para fortalecer seu braço tecnológico. Bem, vou deixar aqui para vocês a nota na íntegra embaixo do vídeo. No entanto, o que a gente observa aqui na nota referente a este assunto é que o Nubank realmente não para de evoluir. A cada dia, a cada momento, uma coisa nova acontece com o Nubank. É lançamento de cartão com tecnologia contactless, é lançamento de WhatsApp para poder fazer pagamentos, é a opção débito no cartão do Nubank e outras coisas mais que o Nubank vem fazendo desde quando lançou. Hoje, bate mais de 25 milhões de clientes. A fintech Nubank realmente continua com a evolução. Por mais que nós temos notas referente ao Nubank, praticamente toda semana, praticamente todo dia, uma novidade no Nubank acontece. E por aí vai. E o Nubank agora, com esse braço tecnológico, fortalece ainda mais a equipe de TI para desenvolver mais coisas interessantes junto às tecnologias que o Nubank vem preparando. O Nubank realmente não deixa acontecer que o atendimento caia. Então, vocês podem ver que mesmo no momento de pandemia que estamos vivendo, o atendimento deles ainda é impecável, né? Eles atendem rápido, resolvem os problemas e o pessoal vem amando a cada dia o Nubank. Então, está aí o porquê que o Nubank evolui a cada dia. Porque não para. Realmente, a gente não pode parar. E o Nubank é essa fintech que não para. Sempre busca mais. Sempre busca pelo novo. Está aí a novidade do Nubank comprando essa empresa aí, no caso de software americana, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos do canal. Cartões de crédito, alta renda. É, faz tempo que eu mando um abraço para ela, né? Xilida Oliveira, um grande abraço, minha querida. Vaninha Only, um grande abraço para você também. Niele Rissuenho, um grande abraço, minha querida. É a Niele. Para todos vocês do Rio de Janeiro, um grande abraço. O pessoal de Brasília em peso, ligados no canal. E o pessoal do Nordeste, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.